Desenhei aqui a parábola mais clássica, y igual a x ao quadrado. E o que quero fazer é pensar sobre o que é que acontece se eu... Como é que eu posso deslocar esta parábola? Vamos pensar sobre alguns exemplos. Vamos pensar sobre o gráfico da curva, isto é y igual a x ao quadrado. Vamos pensar sobre o gráfico da curva y menos k igual a x ao quadrado. Como seria isto? Bom, aqui vemos que quando x é igual a zero, y que é igual a x ao quadrado também é igual a zero. É esta curva amarela. Então x ao quadrado é igual a y ou y é igual a x ao quadrado. Mas para este, x ao quadrado não é igual a y, é igual a y menos k. Então quando x é igual a zero e elevamos ao quadrado, zero ao quadrado não nos leva a y, leva-nos a y menos k. Então isto será k menos do que y. Ou, outra forma de pensar nisto, isto é zero. Se isto é k menos do que y, o y deve estar em k, onde quer que k possa estar. Y deve estar em k ali mesmo. Pelo menos para este ponto tinha o efeito de deslocar o valor do y por k. E aqui estamos a assumir que k é positivo. E isso é verdade para qualquer um destes valores. Vamos pensar na situação em que o x está aqui. Para esta curva amarela, elevo ao quadrado este valor de x e obtenho o correspondente valor de y. E, claramente, da forma como fizemos, isto não está desenhado à escala. Mas elevamos este valor ao quadrado e obtemos o y. Mas agora, para esta curva aqui, x ao quadrado não chega. Apenas nos leva para y menos k. Então, k deve ser, ou y deve estar k acima disto. Isto é y menos k. Y vai estar k acima disto. Portanto, y deve estar exatamente aqui. Esta curva é, essencialmente, esta curva amarela, deslocada k para cima. Deslocada para cima. Fazendo y menos k igual a x ao quadrado, fez com que a curva se deslocasse k para cima. Qualquer que seja o ponto, deslocou-se k para cima. Esta distância é uma constante. É a constante k. A distância vertical entre estas duas parábolas. Vou tentar desenhar isto o mais claro possível. A distância vertical é uma constante k. Agora, vamos pensar sobre o deslocamento na direção horizontal. Vamos pensar sobre o que é que acontece se dissermos que y é igual a, não x ao quadrado, mas x menos h. x menos h ao quadrado. Então, vamos pensar sobre isso. Este é o valor que obtemos para y quando elevamos 0 ao quadrado. Obtemos que y é igual a 0. Como é que aqui obtemos y igual a 0? Bom, esta quantidade aqui tem que ser 0. Então, x menos h tem que ser 0 ou x tem que ser igual a h. Digamos que h está logo aqui. Então, x tem que ser igual a h. Estamos a assumir que h é positivo. Uma forma de pensar nisto. Qualquer que seja o valor que elevarmos ao quadrado aqui para obter o y, agora temos que ter um valor maior para que elevado ao quadrado dê a mesma coisa. Porque vamos subtrair h dele. Para isto dar 0, para este aqui ao quadrado dar 0, o x tem que ser igual a h. Aqui, se quisermos que o quadrado dê 1, o x só tem que ser igual a 1. Só para exemplificar, vamos dizer que isto é x igual a 1. E isto é 1 ao quadrado. Claramente, não desenhado à escala. Então, isto também seria 1. Mas aqui, para isto ser 1 ao quadrado, não dá o x ser igual a 1. x tem que ser h mais 1. Tem que ser 1 mais do que h. Tem que ser h mais 1 para termos um ponto com o mesmo y. Então, podemos ver que o efeito total de elevarmos x menos h ao quadrado, em vez de elevarmos x ao quadrado, vai ser deslocarmos a curva para a direita. Então, a curva, deixem-me fazer isto nesta cor roxa, esta cor magenta, a curva irá parecer-se com isto. Deslocá-me-la para a direita. Deslocá-me-la para a direita. Para a direita. Deslocá-me-la h para a direita. Volto a referir que estamos a assumir que h é positivo. Agora, vamos pensar sobre outra experiência. Vamos imaginar... Vamos imaginar que... Vamos pensar sobre a curva y igual a menos x ao quadrado. Bom, agora, qualquer que seja o valor de x ao quadrado, vamos obter o seu simétrico. Então, aqui não interessa que x utilizemos. Elevamos ao quadrado, obtemos um valor positivo para qualquer x diferente de zero. Agora, aqui, vamos obter um valor negativo assim que multiplicarmos por um menos 1. Então, irá ser parecido com isto. Será uma imagem espelhada de y igual a x ao quadrado, refletida em relação ao eixo horizontal. O eixo de simetria vai se parecer com algo como isto. Então, isto é y igual a menos x ao quadrado. E agora, vamos imaginar o que é que acontece quando usamos outros coeficientes. O que seria... O que seria y igual a... y igual a menos 2x ao quadrado. Bom, na realidade, deixem-me fazer duas coisas. O que seria y igual a 2x ao quadrado. Vamos começar pela versão positiva. Então, y é igual a 2x ao quadrado. Bom, agora, depois de elevarmos as coisas ao quadrado, vamos multiplicá-las por 2. Portanto, vai aumentar mais rápido. Vai-se parecer com algo como isto. Será mais estreito e íngreme. Será uma parábola mais fechada. Poderá parecer-se com isto. E, mais uma vez, estou apenas a dar a ideia. Eu, na realidade, não desenhei isto à escala. Então, ao afetarmos a expressão com este fator, irá fazer com que aumente mais rápido. Se fizermos y igual a menos 2x ao quadrado. Se fizermos y igual a menos 2x ao quadrado, bom, vai ficar negativo mais rapidamente em ambos os lados. Então, irá parecer-se com isto. Irá ser a imagem espelhada daquilo que acabei de desenhar. Irá ser uma parábola mais estreita, mais fechada. E, de forma semelhante, sei que o meu diagrama está a ficar muito confuso, mas lembrem-se que começámos com y igual a x ao quadrado, que é esta curva aqui. E o que é que acontece se fizermos y igual a 1 meio de x ao quadrado? Estou a ficar sem cores. Se fizermos y igual a 1 meio de x ao quadrado, bom, isto irá crescer mais lentamente. Irá ter um aspecto semelhante, mas irá abrir mais. Irá crescer mais lentamente. Irá parecer-se com isto. Espero que isto vos possa dar uma ideia de como podemos deslocar parábolas. Por exemplo, por exemplo, se tivermos... Se tivermos... E vou fazer aqui um desenho muito tosco para dar uma ideia geral daquilo que estamos a falar. Se isto é y igual a x ao quadrado. Então, este é o gráfico de y igual a x ao quadrado. O gráfico de y igual a x ao quadrado. O gráfico de y menos k. Deixem-me fazer isto numa cor que ainda não tenho utilizado. O gráfico de y menos k igual a a vezes x menos h ao quadrado irá parecer-se com algo como isto. Em vez do vértice ser no ponto 0,0, o vértice, ou poderiam dizer o mínimo ou o máximo absoluto, o extremo da parábola, este ponto aqui, seria o máximo absoluto para uma parábola com concavidade voltada para baixo, o mínimo absoluto para uma parábola com concavidade voltada para cima. O vértice vai ser deslocado. Então, terá uma deslocação de h para a direita. De h para a direita e de k para cima. De k para cima. Estamos, novamente, a assumir que tanto h como k são positivos. Então, o seu vértice será aqui. E será afetado por um fator igual a a. Então, se a é igual a 1, irá aparecer a mesma. Irá ter a mesma abertura. Irá ter a mesma abertura. Então, isto é a igual a 1. Se a é maior do que 1, será mais íngreme, mais fechada, como esta. Se a for menor do que 1, mas maior do que 0, irá ser mais larga, mais aberta, como esta aqui. Se a for 0, então, transforma-se numa linha reta, horizontal. E depois, se a for negativo, mas menor do que menos 1, vai ter uma ampla abertura para baixo, como esta. Deverei antes dizer maior do que menos 1. Se está entre 0 e menos 1, terá uma ampla abertura para baixo, como esta aqui. Com a igual a menos 1, irá aparecer a reflexão da nossa curva original. E depois, se a é menor do que menos 1, é ainda mais negativo. Por isso, será uma parábola ainda mais íngreme, mais fechada. Espero que isto vos tenha dado uma boa forma de perceber como é que podemos deslocar parábolas ou alterar a sua abertura.